Essa casa era monitorada por câmeras, deixa eu mostrar aqui pra você, olha só, esse aqui é o equipamento com o qual eles faziam o monitoramento e tinha inclusive uma câmera que ficava aqui no teto para observar toda a movimentação das pessoas que passavam na rua, inclusive para identificar se as pessoas que se aproximavam da casa eram usuários, né, interessados em droga ou se na verdade tratava-se de policiais. Foi encontrado entorpecente ainda dentro de uma bolsa, a gente suspeita que o resto da droga talvez tenha jogado no vaso sanitário, a senhora que alugou a casa já foi conduzida a central flagrante outras vezes por tráfico. Esses cubinhos é maconha, que estava guardado sabe onde? Dentro de uma bolsinha de bebê, é uma forma que eles utilizam para ludibriar a polícia numa eventual abordagem, tem também dinheiro, identidades ali dos dois suspeitos maiores que vão ser conduzidos. Essa aqui é a câmera que era utilizada lá no alto da casa para fazer o monitoramento da rua. Dentro da casa não havia móveis. Em uma das paredes foram encontradas anotações sobre movimentação de dinheiro e droga. Foram conduzidos a central de flagrantes Francisco Bruno Silva Moraes, de 24 anos, Thais Rodrigues da Costa, de 18, locatária da casa, além de um casal de menores. Em virtude da nossa experiência e por estar sempre na rua, a gente sabe que aqui tem um maior que está sempre abastecendo. Bolsinha de bebê. Mão